Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bersot e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o enxoval, aliás, sobre os acessórios do bebê de 0 a 3 meses. Quais itens eu considero indispensáveis? Lembrando que o meu enxoval, como eu já contei no último vídeo, é um enxoval que preza pelo minimalismo. Eu não quero comprar itens em exagero, eu espero que esse vídeo possa te ajudar a fazer compras mais conscientes. Sempre lembrando que eu prezo pelo minimalismo, não gosto de comprar em excesso, quero ter apenas itens essenciais e não quero desperdiçar nenhum dinheiro. Se você é assim como eu, vem, continua comigo nesse vídeo que você vai gostar. Sem mais enrolação, vamos começar pelas toalhas do bebê. E aqui eu tenho as minhas toalhas. E esse item, gente, eu vou contar uma coisa, que eu não comprei nenhum. Pois é, mães, as pessoas gostam de dar toalha, então não comprem toalha, esperem se você vai ganhar alguma de presente. Eu achei maravilhoso porque eu só ganhei produtos ótimos. E agora eu quero contar pra vocês. Se eu fosse comprar, eu teria comprado quatro toalhas. Eu tenho mais do que isso, mas porque foi presente, gente. E eu vou acabar usando porque a gente vai usar, né? Mas quatro toalhas eu já considero um número super legal, super eficiente, que vai te atender de forma bem eficiente. Então eu ganhei essas duas que vieram juntas num kit. Olha que amorzinho essa estampa. Então veio essa e essa outra. E elas são pra usar juntas, sabe? Porque essa daqui, ela não é aquela toalha dupla. E essa tá uma dica que eu vou contar pra vocês. Que essa aqui é uma toalha super linda, mas que ela não vai secar de forma tão eficiente quanto as outras que eu tenho aqui. Então talvez, se você for comprar sua toalha, talvez o modelo ideal seja esse outro aqui. Que é uma toalha mais acolchoada, assim. É uma toalha dupla que vai sugar bem a água do corpinho do seu filho. Então eu tenho essas duas. Aí eu ganhei essa outra também. Essa já é uma toalha dupla. Não sei se vocês vão enxergar, mas aqui ela é um tecido. E aqui ela é aquela... É uma fralda, na verdade. É uma toalha com fralda. Super simples, mas ela vem dupla. Tá vendo? Então isso aqui, pra secar o bebê, é ótimo. Sem contar na fofurice, que é esse capuz. Então ali eu já tenho três toalhas. Eu ganhei essa daqui também, que foi a minha sogra que fez. Que é super grossinha. Tem o capuz. E ela também é dupla, tá vendo? Tem uma toalha... Uma fralda aqui dentro, que é de muita qualidade. E é uma toalha bem grossinha, que com certeza o Luiz vai usar por bastante tempo. A outra que eu tenho é essa aqui. Também foi minha sogra que fez. E também ela é dupla. Bem eficiente. E eu ganhei mais uma. E essa aqui, ela é toda no estilo da fralda mesmo. Então é uma toalha de fralda. Eu achei bem legal. E essa também é bem grandona. Bem grandona mesmo. E eu vou acabar usando bastante. Então aqui eu tenho seis toalhas de banho. Eu considero um número exagerado. Se eu fosse te aconselhar, eu diria, compra quatro. Quatro já vai te atender de forma bem eficiente. O meu bebê vai nascer numa época quente, de calor. Mas mesmo assim, eu achei importante ter uma coberta mais peludinha. Uma coberta mais quentinha. Principalmente pro dia que ele for nascer. Eu tenho um pouco de medo dele passar frio no hospital por conta do ar-condicionado. Então eu não comprei também, mas eu ganhei essa daqui. Uma cobertinha bem simples, mas que vai me atender de forma super eficiente. Então se o seu filho vai nascer no calor, gente, compra uma cobertinha que já vai ser mais que suficiente. Dessas mais quentinhas. Agora, as cobertinhas mais fininhas, talvez seja interessante você ter um número um pouquinho maior. E eu comprei duas. Eu acho que esse número tá suficiente, porque eu vou usar mais quando o bebê for dormir, no ar-condicionado. Então eu tenho essa daqui e essa daqui. E as duas são 100% algodão. Então são mantinhas que eu vou usar bastante. Tá vendo que elas não são muito grossas. Mas também não são tão, tão fininhas assim. Eu tenho umas outras que são mais fininhas. E eu vou mostrar pra vocês. Então cobertas, eu comprei duas fininhas e essa daqui, que é a mais grossa. Lembrando que a quantidade eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra facilitar pra vocês. E lembra que se você tiver algum comentário, alguma pontuação, quiser me fazer alguma sugestão... Gente, eu sou super adepta dos palpites. Você pode deixar seu palpite aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E se me ajudar, então, melhor ainda. Porque vocês sabem, a gente tá aqui numa relação de troca. Eu ajudo vocês e vocês com certeza me ajudam. Porque eu já peguei várias e várias dicas que vocês deixaram aqui nos vídeos passados. Lembrando, né? Preciso agradecer todos vocês. Outro item polêmico no enxoval do bebê é a questão das fraldas e das babitas. Fraldas de boca, fralda de ombro, fraldas. Então, eu vou contar quais foram as minhas escolhas. Eu tenho essas daqui, bem simples. Vou abrir uma pra mostrar pra vocês, mas elas são todas iguais. Tá vendo? Muda só o desenho. Essa é uma fralda de boca. Tá vendo? Desse tamanho. Ela não é muito grande, mas também dá pra colocar aqui no ombro. E desse modelo, eu tenho oito unidades. Eu acho assim, oito é um número mínimo. Dá pra ter mais. E ainda assim, continuar sem exagerar. Quanto a essas fraldas maiores... Olha que linda que é essa de baleia. Gente, olha que fofura. Tá vendo que essa aqui é uma fralda bem maior, né? Não sei como que tá na câmera aí. Mas essa é uma fralda bem maior. E desse modelo, eu tenho três. Isso aqui, eu acho que eu tenho pouco. Então, muito provavelmente, eu vou acabar comprando aquelas brancas super básicas. Eu até comentei aqui, porque eu já pesquisei pra comprar da Kramer. Tem uns pacotes que ela vem com um barrado feito, porque isso aqui é bem importante pra não desfazer a fralda. Então, com o barrado, se eu não me engano, ela sai uns R$35, um pacote que vem três fraldas ou cinco fraldas, se eu não tô maluca. Mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui, mais ou menos, o valor aproximado pra vocês na tela. Então, desse modelo de fralda aqui, gente, serve pra limpar a bala da criança, limpar o vômito, ajudar, às vezes, numa hora de troca de fralda, que escorreu o cocô ali. Você pode deixar no ombro, sabe? Pra te auxiliar com as melequinhas do neném. Então, essa daqui, eu acho que eu preciso comprar mais, o que eu diria, assim, que se eu tivesse umas 10, estaria bom. Provavelmente, eu vou comprar mais. Vou deixar na descrição, como eu já falei, as minhas quantidades. Quanto aos famosos coeiros, gente, o item da polêmica é que cada um chama de um nome, mas agora eu aprendi o que é coeiro. Eu, quanto aos coeiros, eu tenho quatro coeiros. Esses foram feitos todos pela minha sogra, então eles têm um valor sentimental pra mim. E eles são bem eficientes, porque... deixa eu abrir um pra mostrar pra vocês. Então, eu vou usar ele tanto pra fazer charutinho do neném, quanto pra colocar em cima do trocador, pra evitar acidentes ali, sabe? Forrar alguma superfície, enfim. Diz que é um paninho que você usa pra tudo, então eu tenho quatro. Esse que a minha sogra fez, ele é mais quentinho, ele não é tão fininho assim. Então, eu acho que tá um número mais do que suficiente. Desses quatro coeiros aqui, são esses, eu não vou comprar mais. Por fim, gente, eu tenho uns coeiros, que são, assim, uns coeiros mais chiquezinhos. Uns coeiros mais incrementados, que são entre um coeiro e uma fralda. Mas isso aqui é de um tecido que é de fibra de bambu. Isso aqui, gente, é tão molinho, tão, tão macio. E olha o tamanho dele. Sério, é tão lindo, tão lindo. Esse aqui foi o pai dele que escolheu, ó. Porque tem uns desenhos meio geométricos, assim, não sei se dá pra ver direitinho. Mas tem uns desenhos meio geométricos, bem de arquiteto. E o pai dele se apaixonou, eu falei, não, então vamos levar esse, né? O pai também tem direito a escolher umas coisas pro bebê, não é? Conta aí pra mim se o seu marido ajudou você fazer o enxogal, se o seu marido foi daquele que deu muito palpite. Porque o meu, coitado, ele deixou tudo, falou, Lívia, pode resolver. A única coisa que ele palpitou, eu escolhi diferente do que ele quis, coitado. Ele tinha gostado de um outro modelo de carrinho. E aqui fica o spoiler, que eu vou mostrar o carrinho nesse vídeo. E meu carrinho, gente, é maravilhoso. Vocês precisam ficar aí pra ver esse carrinho. E eu escolhi um modelo que ele não tinha gostado tanto. Ele amou também, mas ele tinha gostado mais de um outro. Aí eu tenho, voltando pro coelho, né, Lívia? Lívia não perde o foco. Então eu tenho esse outro, que também é... Dá pra fazer charutinho do neném, forrar o carrinho. Ai, gente, isso aqui é tão macio. E o que eu gostei desse tecido aqui, de ser fibra de bambu, e ser tão levinho assim, que como vai ser calor, eu acho que vai ser um item que eu vou usar muito. Só pra cobrir um pouquinho ali o neném e tal. Então vai usar muito. Olha esse, que lindo. Então, gente, esses daqui são os itens de pano, né, do meu bebê. Que são as fraldas, os coelhos, as cobertas. E depois, num próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês a parte do bercinho. Que aí eu vou te mostrar o lençol, um eventual travesseiro antirrefluxo que eu vou usar. Mas isso vem em um próximo vídeo. Agora eu vou passar a te mostrar os acessórios que eu considerei indispensáveis pro meu bebê. Se você tá me acompanhando, eu já contei em um outro vídeo que eu pretendo sim amamentar. Inclusive eu vou mostrar qual foi a bomba extratora que eu comprei. Aliás, que eu peguei emprestado com uma amiga. Mas antes eu quero te mostrar as minhas opções de mamadeira. Eu escolhi ter uma mamadeira, que difícil falar isso, uma mamadeira, trava-língua, pra me salvar se eu não conseguir amamentar eventualmente. Obviamente eu vou fazer de tudo pra conseguir amamentar o meu filho com o meu próprio leite. Mas se isso não foi possível, eu preferi ter um modelo pequenininho dessa daqui, que se chama Komotomo. É uma mamadeira que é toda desenvolvida. Ela é de silicone. Ela simula o bico do seio. Ajudam o bebê a não confundir o bico do seio da mãe com o bico da mamadeira. Enfim, eu tentei realizar a melhor escolha dentro da minha possibilidade. Então, como realmente é pra me salvar numa eventual emergência, eu comprei só uma dessa pequenininha. E eu sei que se eu não for amamentar do meu próprio seio, eu vou precisar comprar mais. Então eu escolhi ter um único item desse pra me salvar. E essa daqui é um tamanho maior, que eu já resolvi comprar pra ter em casa. Então, gente, eu tenho uma mamadeira de 3 a 6 meses. E aí eu comprei também esse potinho aqui, pra guardar o leite. Um negocinho super simples. Tem aqui dentro as divisórias e tal. Pra parte da amamentação, essas foram as minhas escolhas. Eu não comprei nenhum remédio, colicalme, nada desse tipo. Porque primeiro, preciso conversar com um pediatra. E eu vou dar remédio pro meu filho assim, ó. Em último caso, eu fui uma criança que os meus pais praticamente não deram remédio. Eles tentavam resolver tudo sem dar remédio. E eu fui uma criança muito saudável. Então a única coisa que eu comprei, assim, de diferente, foi esse daqui. Que se chama Nozefrida. Que é pra tirar a melequinha do nariz da criança. Reza a lenda que a melequinha fica presa aqui. E que eu não vou comer meleca da criança. Então a gente tá com fé na vida que isso vai dar certo. Tem gente que considera esse item indispensável. Mas tem gente que diz que comprou e nunca precisou usar. Eu acho que isso varia muito de criança pra criança. Mas eu resolvi comprar, resolvi ter aqui em casa. Uma frescura que eu fiz foi comprar um termômetro. Então desses termômetros digitais. O normal, gente, aquele que a gente coloca embaixo do braço, bem vintage, assim, funciona. Eu comprei, sabe por quê? Porque o que eu tenho desse modelo aqui na minha casa estragou. Eu falei, ah, já que eu vou... já que... O famoso já que... Eu vou ter que comprar um novo? Aí eu já comprei esse do digital mesmo. E pronto, foi isso aí. Então esses dois itens pra cuidados de doencinha. Eu não vou chamar isso, né? Mas pra precaução. Então eu comprei esses dois. Eu também já falei que eu não pretendo dar chupeta pro meu filho. Mas, eventualmente, se ocorrer um desespero. Eu ficar bem maluca, bem descabelada. Não saber mais o que fazer pra acalmar aquela criança. Aquela criança que eu tô dizendo, né? É o meu filho mesmo. Que tá aqui na minha barriga me fazendo ficar com falta de ar. Porque eu gosto de falar rápido pra não deixar vocês entediadas. E aí me falta o ar. Bom, mas eu comprei duas chupetas, tá? Essas duas aqui, lindinhas. Essa minha unha por fazer, vocês já repararam. E daí elas são assim. Todas fofuchinhas. Então eu comprei duas chupetas. Ou seja, é só pra uma emergência. Aí tem esse penduricalho de chupeta também. E esse negócio pra eu guardar a chupeta. Pra não perder a chupeta por aí. Então, essas duas chupetas. E esses dois penduricalhos aqui. Isso aqui, gente, o que eu vou dizer pra você? Não é um item, assim, super essencial. Se você quiser riscar alguma coisa nessa lista, pode riscar esses dois aqui. Porque eles não são itens indispensáveis. São itens da firula. Agora, com os cuidados de higiene do bebê. O que eu comprei? Eu já contei em um outro vídeo que eu vou ser uma mãe roots. Daquelas que corta a unha da criança com o cortador de unha. Então eu comprei só um cortador de unha. Eu vou contar que conforme tá se aproximando a data do Luiz nascer. Tá me dando um nervoso, assim, de que eu vou cortar os dedinhos dele. Então eu tô pensando em comprar uma lixa. Mas a princípio vai ser só esse cortador de unha mesmo. E aí eu comprei essa escova. E esse pentezinho aqui. E esse pente. Aliás, eu não estou tendo azia ainda. E eu já tô com 30 semanas. Mães que tiveram azia. E o bebê nasceu cabeludo. Isso é verdade? Porque eu não tenho azia. Eu tô achando que meu filho vai nascer careca? Porque todo mundo fala isso. Mãe que tem azia, bebê nasce cabeludo. Me conta. Essa história é verdade? Outra história que eu quero saber se é verdade. Que a criança nasce na virada da lua. Porque a minha amiga tá pra Paris, gente. E o bebê dela tá chegando a data provável do parto. E a Lu... Tão aguardando a lua, entendeu? Porque até agora essa criança não nasceu. Isso é verdade? Funciona essa história? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Porque eu também sou mãe e também tenho que me preparar, entendeu? Pra essas crendices populares. Pro banho do Luiz, o que que eu escolhi? Gente, eu escolhi esse daqui. Que é um shampoozinho que vale pro cabelinho e pro corpo todo. E eu ganhei esse outro aqui. Esse aqui que eu ganhei da Boticário é a coisa mais linda do mundo. Mas ele tem perfume. Então provavelmente esse daqui da Boticário eu só vou usar quando ele passar dos 3 meses. Porque eu tenho um pouco de medo do bebê ter alguma alergia. Então eu procurei comprar um produto que tivesse pouquíssimos ingredientes no rótulo. Esse daqui e tem um que eu não comprei, mas eu pretendo comprar pra testar com o Luiz. Que é um da Mostela. Então assim, eu acho que esses itens de higiene não precisa fazer estoque. A não ser que você encontre uma promoção imperdível. Porque o ideal é você comprar alguns, testar, ver o que vai se adaptar no seu bebê. E aí depois você compra uma maior quantidade. Porque isso aqui, gente, realmente é um item que vai acabar usando bastante. Então eu comprei só esses dois. Quanto a pomada pra assadura, eu comprei só uma unidade também. Que é da mesma marquinha do shampoo. E eu vou testar. Eu vou dizer, essa também é uma pomadinha mais natural. Comenta pra mim qual pomada pra assadura você usou. E se você usou. Porque tem muita mãe que não usa. Que diz que o segredo é realmente lavar bem o bebê. Toda vez que ele fizer as necessidades e tal. E secar. Porque se você deixar úmido, fica assado. Então estamos aí ansiosos pra testar as pomadas. E eu quero saber que pomada você usou. Qual foi a melhor que você encontrou durante o uso com o seu bebê. E lenço umedecido, eu não pretendo usar. Eventualmente, quando eu estiver fora de casa. Ou precisar num desespero que eu não tiver uma aguinha quente. Eu vou usar esse daqui. Que é um lenço umedecido. Que ele é 99.9% de água. Eu nem sei como isso é feito. Como é que isso é feito, gente? Não entendo. O mundo é muito moderno. Então esse daqui eu vou usar também só pra emergências. Um outro item que eu considero indispensável pro bebê. É a mochila ou a bolsa do bebê. Que na verdade eu gosto de falar que é a minha bolsa. Porque sou eu que vou carregar e não a criança. E eu já mostrei ela em um outro vídeo de compras. Então só vou mostrar rapidinho pra vocês. Que eu escolhi essa daqui. É uma mochila bem confortável. É maleável. Ela já vem com um trocador. Então ela vem com um trocador. Vem com uma divisória pra você colocar o lencinho umedecido. Então ela tem esse trocador aqui. Se você escolher uma mochila que não venha com esse trocador. É interessante você adquirir um desses portáteis pra trocar o bebê fora de casa. Então eu comprei só essa mochila. Não comprei mala. Aquele kit de bolsas gigantescos. Porque não faz meu estilo. Eu vou usar uma mala que eu já tenho. Tudo normal. Gente, você sabe né? Sem gastar muito. Então o que dá pra cortar, a gente corta. Já que eu tô aqui, vou acabar mostrando isso daqui pra vocês. Que é um espelho de carro. Ai meu Deus, ó a minha iluminação, gente. Vocês não tão achando que eu tô muito profissional? Ó lá a minha iluminação. Então, é um espelho de carro. Pra você colocar na frente do... Da cadeirinha do bebê. Então coloco lá na cadeirinha... Da frente da cadeirinha do bebê. E aí eu consigo ver quando eu estiver dirigindo. Então eu... Esse daqui também foi a mesma amiga que me emprestou. Mas eu considero um item essencial. Principalmente se você for usar bastante o carro. A cadeirinha do carro eu já mostrei em um outro vídeo. E se você quiser assistir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é uma cadeirinha maravilhosa. Eu aconselho você ir lá conhecer. E um outro item, gente. Que poucas mães falam. Mas que eu acho que ajuda muito. É isso aqui. Não é uma coisa mais bonita do mundo. Os maridos geralmente não gostam muito. Porque enfeia o carro. Mas a gente quer o quê? Praticidade. Estamos nem aí se vai deixar o carro feio. Então esse aqui é um negocinho pra barrar o sol no carro. Tá vendo? Então... Opa! Como que volta? Ah, volta aqui do lado. Ai, Jesus. Dá zero pra ela. Aqui, ó. Puxa aqui. É. E volta aqui. Ah, rapaz! Então eu comprei esse daqui. Aí você coloca no carro. Evita ter que ficar botando as fraldas. Os panos lá. Fica o carro parecendo um carro que... Sei lá o que que fica parecendo. Mas fica feio, né? Galera, eu comprei não. Vou falar a verdade. Eu ganhei, gente. Ganhei da minha madrasta. Que ela é maravilhosa. E do meu pai também. Custou 26 dólares. Ela não tirou o preço aqui. Mas é dessa marca aqui. Que eu não sei falar o nome também. Porque eu não sou tão chique assim. É dessa marca aqui. Eu achei bem legal. E acho que vai ser super útil. Vou falar uma coisa pra vocês. O vídeo ficou muito comprido. Então eu vou mostrar o carrinho em um outro vídeo, tá? Vocês me perdoam? O carrinho vai ficar pra um próximo. Eu não estou fazendo suspense. No próximo vídeo eu venho aqui e mostro pra vocês o carrinho. Portanto, se inscreva aqui no canal. Não perca as minhas dicas. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os itens que eu tenho pro meu enxoval de 0 a 3 meses. E com as quantidades. Eu espero muito ter ajudado você. Que com esse vídeo fique muito mais fácil pra você realizar a compra do seu enxoval. Que você realize escolhas sensatas. Não gaste dinheiro à toa. E assim, eventualmente, se você quiser dar uma empolgada, se empolga, tá? Mas se empolga com coisa que vai te ajudar. Tipo essa lixeira aqui que eu espero não pagar a minha língua, entendeu? Porque ela foi cara. Não foi barata não. Ai, ai. Gente do céu. Tô com fadiga. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar mais esse vídeo. Grande beijo. Não esquece de se inscrever aqui. Deixar o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante pra mim. E é isso que me motiva. Nós já passamos de 5 mil pessoas. Aliás, 5 mil mulheres maravilhosas. A maioria mãe. A maioria tentante. Ai, gente. Eu tô muito falante hoje. Deixa eu ir embora. Tchau. Tchau.